Olá, boa tarde. Nós somos do grupo 6.12, composto por Maria Luísa, eu, Wallace Cruz Correia, Tainá Nascimento Ferreira, Lucas de Siqueira Santos e Bruno Sanches Rodrigues. Nós escolhemos o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi um clássico escrito por Dale Carnegie, em 1936. Dale Carnegie nasceu em 1888, nos Estados Unidos. E o livro é como se fosse uma guia sobre como interagir com outras pessoas e estabelecer relações agradáveis. Basicamente, o livro ensina que, ao invés de tentar mudar as pessoas, devemos buscar compreendê-las e estabelecer uma comunicação mais efetiva, uma abordagem prática e direta, para que assim a gente consiga ajudar, melhorar nossas habilidades sociais e as interações com os outros. Isso é feito no livro a partir de uma divisão de quatro partes, em que cada uma aborda um aspecto diferente das relações humanas e de como devemos nos portar e comportar frente a tais situações. E quando eu disse lá no começo que o livro é um clássico, é porque é um clássico mesmo. Segundo o New York Times, já vendeu mais de 30 milhões de cópias no mundo todo. Além de continuar vendendo 250 mil cópias anualmente. Na primeira parte do livro, o autor cita algumas técnicas que, de acordo com ele, são fundamentais para lidar com as pessoas. Então, nesse capítulo como um todo, ele fala muito sobre como lidar com as pessoas no geral, mostrando, principalmente, que o interesse genuíno por elas é a chave para conquistar a sua confiança e, assim, a colaboração. Ele também apresenta algumas habilidades que ele vê como essenciais para estabelecer relacionamentos positivos e, assim, acabar influenciando as pessoas da melhor maneira. Ele faz tudo isso baseado em três princípios. Sendo o primeiro, o de não criticar, não condenar e não reclamar. Porque as pessoas têm uma necessidade de se sentir importantes e valorizadas. Sendo assim, críticas negativas e que são desnecessárias afetam negativamente a autoestima das pessoas e podem prejudicar o relacionamento de forma negativa. Entretanto, ele também fala que, em alguns casos, a crítica construtiva pode ser útil para ajudar as pessoas a melhorar e acabar crescendo. Um outro princípio que ele fala é o de despertar um interesse genuíno pelas pessoas. Porque as pessoas acabam colaborando mais quando elas percebem que estão sendo ouvidas e compreendidas. Então, quando você acaba demonstrando um interesse que é de forma natural, que é de forma genuína, a pessoa acaba se sentindo mais importante e ela acaba se motivando mais para colaborar. Por fim, o terceiro princípio é o de lembrar do nome das pessoas. Por que ele fala isso? Porque no livro ele cita que o nome é uma das principais palavras mais importantes para uma pessoa. Logo, quando você lembra o nome da pessoa, faz com que ela se sinta importante e, assim, você acaba tornando o relacionamento mais significativo para aquela pessoa. Logo, ele acaba sendo mais positivo. Agora, na segunda parte da sua obra, Dale ensina seis maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Ou seja, princípios para ser considerada uma pessoa mais amigável. O primeiro é torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Ele disse que ouvir com atenção, se interessar sinceramente no que as pessoas dizem e fazem e ser simpático, são formas muito boas de se conquistar as pessoas. O segundo princípio é sorrir, porque um sorriso sincero ajuda na construção de um ambiente amigável e agradável, além de influenciar o humor positivamente das pessoas em sua volta. O terceiro princípio é lembrar que o nome de uma pessoa para ela é o som mais doce e importante que existe em qualquer idioma. Então, falar o nome da pessoa com quem você está conversando, com quem você está conectando, faz ela se sentir importante e querer se aproximar mais ainda de você. Bem, e a quarta forma de fazer as pessoas gostarem de você é Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Então, incentivar a pessoa a falar sobre si mesma, sem interrompê-la ou julgá-la no meio do caminho, acaba por fortalecer a confiança entre vocês. Outro ponto relacionado é o quinto. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. Porque falar sobre o que a pessoa gosta, acaba rendendo o assunto e aproxima a pessoa de você. É sempre importante se colocar no lugar da pessoa e entender em relação aos seus desejos e interesses. Para assim você conseguir abordar assuntos que a pessoa gosta. E já o último ponto é, faça a outra pessoa sentir isso importante e faça-o com sinceridade. Porque enaltecer, elogiar pontos fortes, demonstrar carinho, não interromper, falar palavras gentis como um simples obrigado ou desculpe, são fundamentais para a pessoa se sentir valorizada e reconhecida, fazendo ela gostar mais de você e querer cada vez mais se aproximar de você, se tornar uma pessoa mais amigável. Agora eu vou falar um pouco da terceira parte do livro. Como conquistar as pessoas para seu modo de pensar. Nessa parte, o objetivo é influenciar as pessoas e convencê-las das nossas ideias. Novamente, o autor mostra ricos exemplos para ilustrar seus princípios. Os principais temas são a melhoria da comunicação através da gentileza, amistosidade e respeito, além de técnicas de persuasão. A maioria dos princípios mostrados propõem que se pare de tomar ações precipitadas e, muitas vezes, agressivas, a favor de ações mais amistosas que levarão a resultados melhores. Já nos princípios de persuasão, o autor tende a citar abordagens criativas que ajudam a convencer audiências mais difíceis. Os três primeiros princípios listados a seguir são boas regras de convivência em geral. O primeiro princípio é de se evitar discussões, pois estas desgastam ambas as partes e dificilmente realizam algo concreto. O autor sugere que nos esquivemos de discussões com amistosidade para desarmar conflitos. Para ilustrar, eu trouxe uma imagem de duas pessoas discutindo e as duas bravas. O segundo princípio é de respeito à opinião alheia. Nós não devemos provar que as pessoas estão erradas ou que somos mais inteligentes do que elas, porque ninguém gosta disso. E a alternativa é tratá-los com humildade e bom tato, sem apontar o dedo diretamente. Já para o terceiro princípio, é de reconhecimento de erros próprios. Isso deve ser feito rapidamente para evitar julgamentos alheios, que podem ser mais severos do que o seu próprio julgamento. E ao reconhecer o erro, às vezes é útil enfatizar ele fortemente. Assim, os julgamentos das outras pessoas podem ser menores também. Para ilustrar, eu trouxe uma imagem de uma pessoa com as mãos para cima se desculpando. Os próximos dois princípios sugerem uma abordagem mais gentil ao iniciar uma fala ou conversa. O princípio 4 recomenda que você trate o próximo bem desde o início, para que esse seja mais receptivo a novas ideias e a cooperação. Já o princípio 5 sujeira que você comece o seu discurso listando os pontos que vocês têm em comum, para condicionar a pessoa a responder sim logo de cara. Como as pessoas não querem se contradizer, se você conseguir com que elas digam sim logo de início, a tendência é que elas continuem a dizer sim até para o que você quer convencê-las. Para ilustrar, eu trouxe uma imagem de algumas pessoas segurando um joinha para cima. Os próximos princípios que mostrarei não estão em ordem no livro, mas eu decidi agrupá-los do mesmo jeito, e são princípios que eu vi grande valor. O princípio 6 diz que muitas vezes devemos escutar mais do que falar. É importante deixar as pessoas dizerem o que elas têm para dizer, pois às vezes só assim conseguirão avançar o pensamento e estarão abertas a outras sugestões, além de se sentirem importantes e reconhecidas. Também é importante procurar ver coisas pelo ponto de vista do próximo, que é o que diz o princípio 8. Ao se colocar no lugar do próximo, pode-se entender muito mais, e isso vai ajudar a alcançar seus próprios objetivos também. O último princípio, 9, diz que devemos ser simpáticos aos desejos alheios. Ao mostrar boa vontade com as ideias dos outros, podemos gerar uma reação recíproca e favorecer ambas as partes. Para ilustrar, eu trouxe uma imagem de duas mulheres conversando amistosamente. Os últimos quatro princípios dessa parte têm a ver com técnicas de persuasão. A primeira técnica é deixar que a pessoa sinta que a ideia é dela. Apesar de exigir um pouco de habilidade, essa técnica é útil, pois nós gostamos muito mais das nossas próprias ideias do que de ideias alheias. E uma vez feito isso, haverá pouco trabalho restante em convencer a pessoa. O princípio 10, diz para apelar para nobres motivos, como honra, respeito e outros ideais. Assim, as pessoas vão querer comprar a sua ideia, pois vem valor nesses ideais. Já o princípio 11, de dramatização, assim como vemos nos comerciais e anúncios por aí, é muito aplicável na hora de vender ideias e convencer pessoas, pois chamam a atenção e fazem as pessoas se conectar às nossas ideias. O último princípio mostrado pelo autor é o de lançar um desafio quando cabível. Ele sugere que, dado um desafio, as pessoas se sentem mais competitivas, desejando vencer, isso pode ser usado para favorecer os seus objetivos. Para ilustrar, eu trouxe a imagem de uma pessoa enfrentando um desafio de empurrar uma engrenagem subindo uma escada, e outra imagem de uma mulher sendo comovida. Bom, a parte final do livro fala sobre o papel do líder em mudar a pessoa sem causar ressentimentos, e o autor traz alguns princípios acerca disso. O primeiro fala, comece com um elogio ou uma apreciação sincera, em que é necessário começar uma conversa com um elogio para depois chegar na parte desagradável. O outro princípio é chamar a atenção para o erro das pessoas de maneira indireta, então é necessário ser indireto para não deixar a pessoa ressentida ou se sentir ofendida. O uso do mas é desencorajado pelo autor, porque pode fazer a pessoa duvidar da sinceridade do elogio, por isso fica parecendo que o elogio é apenas um artifício para chegar na parte desagradável. Então aconselhar-vos a, por exemplo, E, que demonstra continuidade e deixa a chamada mais indireta. E também há o princípio 3, que diz, fale sobre seus erros antes de criticar o das outras pessoas, em que a humildade em reconhecer o erro pode lhe fazer positivas mudanças nas relações humanas. E já o quarto princípio diz, faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Então, sugerir e dar oportunidade das pessoas fazerem coisas por si mesmo é melhor do que dar ordens diretas, porque as pessoas são mais propensas a aceitar ordens quando fazem parte do processo de decisão que levou a ser a exigência pedida. Outro princípio, o quinto fala, permita que a pessoa salve seu próprio prestígio. Então a ideia do autor é que tem que se evitar envergonhar as pessoas, seja com reclamações ou críticas em público, por exemplo. Isso fere o ego delas. Tem que se valorizar a pessoa, inclusive, em um processo de demissão, como exemplificado no texto, pois quando há dispensa do funcionário, é necessário valorizá-lo e elogiá-lo a si mesmo, pois isso faz a pessoa se sentir melhor consigo mesma, diminui o sentimento e até abre portas para o futuro. O sexto princípio diz, elogie o menor progresso e elogie cada progresso, sendo sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Então a ideia do autor é que tem que se diminuir a crítica e enfatizar o elogio, elogiando cada mínimo desenvolvimento pessoal. As coisas boas vão acabar sendo reforçadas e ações vão atrofiar por falta de atenção nesse processo. No slide apresentado, mostramos o retrato de três personalidades históricas, o cantor de ópera Henrico Caruso, o romancista Charles Dickens e o escritor H.G. Wells, que são três pessoas que tiveram suas vidas transformadas com reconhecimento. Isso incentivou elas e acabou ajudando o processo de progresso pessoal, que fez chegarem ao sucesso. Após isso, temos o princípio 7. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar, em que, se você quer aumentar a capacidade de uma pessoa em um determinado ponto, declare que a pessoa já possui essa virtude e cria uma reputação para ela zelar. Então a pessoa vai se esforçar mais para manter esse prestígio. Se você diz que uma característica dela já é reconhecida, ela vai trabalhar para que esse reconhecimento perdure. O oitavo princípio diz, emprego e incentivo, torna o erro mais fácil de ser corrigido. Aqui traz a importância de construir, dar confiança e inspirar fé nas pessoas, sempre incentivando e ajudando a facilitar o seu trabalho. Inclusive, só de dizer que a pessoa já é propensa a realizar bem uma ação, já incentiva ela, já traz a motivação de que ela é capaz de fazer um trabalho. Isso vai ajudar o trabalho a ser melhor executado. Por fim, temos o último princípio do livro, que é o princípio 9. Faça a outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere. A ideia é que atribuir novas responsabilidades surtem efeitos positivos. Então, um líder tem que trazer importância e responsabilidade às pessoas. Além disso, o líder deve ser sincero, saber o que deseja que a pessoa faça, tem que ser simpático, ele tem que refletir os benefícios que a pessoa vai receber fazendo o que foi sugerido. Além de que deve pensar que o benefício deve vir ao encontro dos desejos pessoais da pessoa. E, por fim, deve formular a ordem, a sugestão, de forma que a pessoa entenda que isso é benéfica para ela. Tudo isso vai trazer uma liderança efetiva e vai fazer a pessoa se sentir realizada fazendo o que foi sugerido. Bom, para concluir, observamos que o autor utiliza uma linguagem simples e clara, o que torna o livro acessível para uma ampla gama de leitores. Percebemos também que ele valoriza a individualidade e as emoções das pessoas, mostrando que, ao compreendermos as necessidades e desejos dos outros, podemos construir relacionamentos mais duradouros e significativos. Então, no geral, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro valioso e inspirador, que oferece uma abordagem prática para melhorar as habilidades sociais e aprimorar a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras. O estilo de escrita do autor é bem cativante, e a vasta gama de exemplos e histórias tornam o livro uma leitura envolvente e informativa, para qualquer pessoa interessada em desenvolvimento pessoal. Bom, e como eu já disse antes, embora possa ser associado principalmente às habilidades sociais e pessoais, a obra também é aplicável no contexto de administração de empresas, já que toda grande empresa precisa de um grande líder empresarial, e eles devem possuir capacidades interpessoais para compreender e incentivar sua equipe. Então, o livro ensina que um ponto essencial na liderança efetiva é entender as perspectivas e desejos de outras pessoas, em oposição de unicamente impor sua própria vontade. Bom, assim, a mensagem final do livro é que a chave para fazer amigos e influenciar pessoas é ter empatia, compreender as necessidades, perspectivas dos outros, ser sincero e autêntico em nossas interações. Ao adotar esses princípios em nossa vida diária, podemos construir relacionamentos mais positivos e significativos, bem como alcançar nossos objetivos pessoais e profissionais da maneira mais eficaz.